Segundo a revista Vozes da Minha Cabeça, 7 a cada 5 pessoas praticam beat tênis hoje em dia. É, tá bom. É, gente, esse é o esporte mais hype do momento. E hoje eu vou saber o que é que tem arrastado essa legião de pessoas a virarem mais que praticantes. Porque eles viram fãs, viu? Então faz o seguinte, roda a vinheta e vambora! O beat tênis nasceu há mais de 20 anos lá na Itália. Mas foi em 96 que começou a se profissionalizar chegando aqui no Brasil em 2008. Praticado por mais de 50 mil pessoas, esse esporte traz referências do tênis, vôlei de praia e badminton. Essa daqui, gente, é a raquete de beat tênis. Ela é assim, ó, cheia de furinhos, também é super levinha. Mas antes de entrar no play, a gente precisa entender como usá-la, né? E aí, Monique, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Então seja bem-vinda ao nosso play. Muito obrigada! Qual que é a diferença do beat tênis para o vôlei de praia, que eu sei que também tem aí um pouquinho, o tênis, o frescobol, é uma mistura, né? A bola do beat tênis também é diferente da bola do tênis e diferente da bola do frescobol. E o beat tênis, ele é parecido com o vôlei de praia por conta da areia, né? Sim. Geralmente os jogos são feitos em seis games, né? Onde a contagem é a mesma do tênis, que é 15, 30, 40. E aí você consegue fazer jogos de dupla, dois contra dois, ou individual, um contra um. A rede, ela tem 1,70 de altura para os amadores e 1,80 para o profissional masculino. Agora, Monique, me conta uma coisa. Todo mundo pode praticar beat tênis? Todo mundo pode praticar beat tênis, inclusive qualquer idade. Eu amei esse esporte porque você sente o pé na areia, você se diverte e ainda conversa e brinca, né? Porque beat tênis é uma brincadeira, não é um jogo muito pesado. Você tem que fazer, tipo assim, um trabalho em equipe, como você faz em escola. E você pode conversar e interagir com seus amigos no meio da aula do beat tênis. Tipo, bora, você consegue! O beat tênis é uma das modalidades que mais agrega com relação aos seus praticantes. Por quê? Porque como é uma modalidade com movimentos muito naturais, muito simples, O pai pode jogar com o filho, o avô pode jogar com o neto. E a partir do momento que você vai melhorando, que você vai melhorando a sua condição, a sua capacidade aeróbica, a sua capacidade anaeróbica, e os movimentos vão ficando mais naturais, o jogo vai evoluindo. Então, quando o jogo vai evoluindo, você passa a ter um nível de recrutamento energético maior. Por conta do piso, o nível de propriocepção e de ganho de definição muscular é bem coerente. Por quê? Porque você tem múltiplos deslocamentos nesse piso, na areia. Mas você está com o implemento do jogo, a raquete vai estar na mão. Então, os membros superiores também vão ser trabalhados de uma forma mais coerente. A gente procura sempre se alimentar melhor, ingestão de líquido, sempre estar se hidratando. A gente acaba melhorando muito o físico. E sem sombra de dúvidas, o esporte é excelente para o nosso corpo. Monique, agora, falando sério, você acha que eu levo o jeito? Você acha que eu vou conseguir? Porque eu não tenho coordenação. Você já está a cara da beattennis. Vamos fazer o seguinte, não vamos conversar. Não, bora jogar, bora, bora jogar, bora jogar. O primeiro passo foi aprender a usar a raquete do jeito certo e fazer os saques. E na hora do play, ficou claro que eu ainda preciso de umas aulinhas para me adaptar ao esporte. Mas uma coisa é fato, as risadas foram garantidas. O beattennis é divertido, leve e, sem dúvidas, botar o pé na areia nesse fim de tarde lindo me fez querer voltar. Aê, Tive, vamos lá. Sinceridade, hein, de 0 a 10, qual foi a nota? Nota 20, pode? Eu gostei muito do play, tu joga muito. Joga muito? Joga muito, Lele. Tem talento? Tem. Mas, olha, tinha um momento que a bola vinha para um lado, eu ia para o outro, mas é normal na primeira aula? É. Ou seja, eu tenho futuro? Tem. Deve persistir, continuar? Sim, tem. Também, né? Tem talento, Lele. Tem muito. Muito obrigada, time. Vamos continuar o play? Bora, 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 bora.